O Pai e Vede História de hoje Ligações do passado Eu lembro vagamente depois da queda Mas lembro sim, amor, que tomei as precauções e cheguei lá com todas as minhas ferramentas Coloquei em cima da mesa, cuidadosamente, todas elas, para que nada me faltasse Aí eu subi na escada e quando estava lá em cima, me segurei na viga, mas a viga estava solta E eu caí Caí na sarjeta que não dá para ver de longe As pessoas não, mas os meus colegas não perceberam que eu tinha caído E eu perdi a consciência, mas na verdade eu não sei quanto tempo eu fiquei jogado ali O que nós vamos fazer agora, amor? Os médicos disseram que depois da minha operação e de ter feito todos os exames Minha perna não reage Vou ficar mais de um ano fazendo terapia E economicamente, de onde nós vamos tirar? Você sabe que eu estou trabalhando e não vai faltar para a gente comer Então você precisa ter confiança e... Eu nunca pensei que um dia nossa família passaria por uma situação tão difícil Eu estava muito triste porque não tinha conseguido trabalhar E vi a minha esposa se sacrificando para sustentar a casa Certo dia eu estava na porta de casa Quando recebi a visita de um senhor Irmão Daniel, eu estou te visitando Porque hoje pela manhã eu estive no culto E alguém me deu o seu nome para que eu visitasse Foi a irmã Nelly, se lembra dela? Sim, eu me lembro, sim E eu estou muito feliz de estar aqui com você Irmão, tenho que ser muito honesto com você A verdade é que já faz uns 25 anos que eu não vou à igreja Isto é muito tempo Eu fiquei muitos anos, fui batizado na minha juventude, na minha infância Com o meu pai, nós íamos todos juntos à igreja de São Bernardo Mas depois que eu cresci sendo adulto Eu deixei a igreja e nunca mais voltei Mas eu vim para que a gente converse um pouco Sobre aquele passado tão lindo que você teve De quando eu era criança E me contaram que seu pai foi um dos pioneiros aqui da obra adventista Nessa hora eu senti uma grande paz no meu coração E tive a certeza de que ele tinha sido enviado por Deus Desse momento em diante Eu nunca deixei de pensar nas suas palavras E nos tornamos grandes amigos Sabe, amor O pai do pastor Fernando veio me visitar ontem pela manhã E essa visita me deixou pensando muito porque Ele falou do meu pai Ele me fez lembrar que o meu pai era um líder nato da igreja E eu gostei das coisas que ele falou Porque elas tocaram o meu coração E não sei, eu quero voltar Eu quero mudar Quero ter outra vida Você sempre quis tomar decisões Mas continua sempre na mesma Você bebe, fuma Sai um dia e volta três dias depois pra casa E eu acho que é uma grande responsabilidade essa que você quer tomar Você precisa pensar bem Muito bem A única coisa que eu te peço é que Você não obrigue a gente a fazer aquilo que você vai fazer Como ir à igreja Eu não... Eu não leio a Bíblia Você sabe que eu não gosto dessas coisas Então você pode fazer isso, mas Vai sozinho Não fique obrigando a gente a ir com você Sem ter dúvidas Eu tomei a decisão de deixar tudo o que me afastava do Senhor E decidi voltar a ele por meio do batismo Um tempo depois, Angélica me confessou Que enquanto eu estava sendo batizado Ela sentiu uma coisa especial E depois ela entendeu que havia sido o toque do Espírito Santo Falando para o seu coração A partir desse momento Começamos a orar juntos e a estudar a Bíblia todos os dias Finalmente, para a glória de Deus Angélica, minha amada esposa Foi batizada como testemunha do poder de Deus Na vida de seus filhos Provai e vede Em reconhecimento e gratidão a Cristo Por tudo o que Ele é Entregamos nossos dízimos e ofertas Como parte da nossa adoração Tchau Amém